Agora nós vamos mostrar os vestidos que vão compor esse kit, tá bom? Lembrando, as melhores marcas do Outlet, novas, sem defeito. Eles vão vestido longo e midi. Nós temos mais vestidos curtos, tá bom? Mas só pra você ver a qualidade, olha. Perfeito. Olha a variedade que nós temos, ó. Olha o nível padrão dos vestidos. Gente, vale muito a pena. Aproveita essa oportunidade. Olha esse, parece de couro, olha aqui, ó. Muito legal. Olha só a variedade. Outro tecido de couro. Perfeito. Olha esse com os detalhes. Repara, olha, repara esse aqui. Pra você sair pra uma balada, pra ir pra um casamento, pra uma festinha. Muito legal. Olha só os vestidos como são elaborados. Repara. Repara na qualidade deles, olha. Um mais bonito que o outro. Aproveita essa oportunidade. Olha só. Até a próxima.